Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tiarinha. Nós vamos precisar de um arco, nós vamos precisar de pedras da sua preferência, uma tejoula, miçanga, extrace, o que você quiser usar. Aí eu vou usar esse daqui, vou usar essa pedrinha aqui, muito bonita. E vou usar cola quente, cola quente está aqui, nós vamos precisar de tesoura, né, para cortar, e fita. Vamos precisar de fita, está aqui a fita, e vamos começar. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, colei com cola quente, e agora é só enrolar. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, 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 cobrir aqui. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, 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 cobrir aqui. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, cobrir aqui. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, cobrir aqui. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, cobrir aqui. Pronto pessoal, aqui eu já coloquei um pedacinho de fita, que é para cobrir aqui, né, cobrir aqui. Vou mostrar ela com ele, né, e eu fiz essa daqui também. Tudo é primeiro, viu, é treinamento aí. Olha essa também, ficou muito bonita. Então pessoal, foi isso, se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha. Ah não, vou mostrar a minha filha usando, tá, tá ligadinha aí. Pronto, aqui está a Nathalie, ela vai provar a Tiara. Cadê o sorriso da Mami? Ela vai provar a outra. Ai, que mimo, gente, eu amei. Ficou linda a minha princesa nela, ficou mais linda ainda, não foi meu amor? Eu não tô feliz!